Bem galera, aqui nós estamos meio aqui num túnel, um túnel bem coisado, bem coisado, aqui o pé na água, estamos chapinhando e vamos que vamos, e vamos que vamos para o sertãozinho do Guapituba. Ó, se não fosse a luz do celular eu estava fodido, então vamos, então vamos saindo dessa bagaça, vamos saindo dessa bagaça, sertãozinho do Guapituba, sertãozinho do Guapituba, tamo conseguindo, olha a luz no fim do túnel gente. Aqui é bem apertado, quem for claustrofóbico está fodido, não o túnel do petal, mas, mas, está quase.